Você pode cometer um crime falando de alguma pessoa, uns crimes básicos, de calúnia, de infamação, esses crimes você pode cometer e você pode responder por isso perante a justiça. Então é preciso que as pessoas compreendam que Twitter não é uma mesa de bar que você está ali com seus amigos, com suas famílias, com seus familiares, em que você diz o que quer e que não vai ter nenhuma responsabilidade. Não, você precisa entender que ali é uma coisa que fica registrada, então é preciso ter muito cuidado. Mas usando de forma inteligente, eu acho que a pessoa consegue superar esse problema. Pela minha pergunta, pela minha dúvida, já ficou claro que eu não sou um grande tuiteiro. Na verdade, eu gosto mais do Face, enfim. Mas o Sales Neto tem colocado aí verdadeiras pautas aqui que certamente serão aproveitadas durante esse programa. Mas eu queria voltar a um dos que ele colocou, que é a própria capacidade de influenciar o público. Gleice, existe um termômetro para medir a capacidade de influência do tuiteiro? Existe, eu sempre costumo dizer que os seguidores, é os seguidores que é o termômetro. Esse é o termômetro? Esse é o termômetro. Como a gente que você tuita, faz uma postagem, e vamos supor que você tem mil seguidores, desse mil, sem dar RT, através daí você já consegue mais seguidores. E isso vira, é uma cadeia, você dá RT, você consegue mais seguidores. Eu estava aqui no intervalo comentando com os meninos, que, como ele falou, no Twitter a gente pega em vez uns arranca-rabos, né? E eu consegui, há mais seguidores uns arranca-rabos, infelizmente. Então, assim, mas interessante que, assim, eu, às vezes, eu me sinto na obrigação de pedir desculpa aos seguidores. Às vezes eu fico assim, ai, não sou gente famosa. Mas, assim, eu acho que quem segue a gente, também não quer ver tanta coisa assim, tantas discussões ali. Querem ver coisas bacanas, querem sugestões, querem dicas do que você está assistindo. E, às vezes, eu me sinto obrigada de pedir desculpa. Digo, desculpa aí, valeu. Por quê? Porque o termômetro é justamente os seguidores. Eu costumo dizer, quando ele falou que é audiência, então eu costumo dizer que a hashtag são a audiência, né? Porque hoje a gente tem gente que ganha, tem gente que vive do Twitter. É verdade. É verdade isso. É, porque tem gente, a gente tem um twitteiro chamado Google Oys, que ele hoje vive do Twitter. Uma empresa contratar ele para ele colocar no topo do... Aqui, a gente tem luxo a ju, né? Tem luxo a ju, entendeu? Então, assim, é... Vamos, isso aqui é outra... Vamos guardar isso para o segundo bloco, porque a gente tem muito assunto aqui pela frente. O Espaço Público volta daqui a instantes. Olha aí, telespectadores e internet voltando com o segundo bloco do nosso Espaço Público ao vivo nesta terça-feira, 2 de abril de 2013. E lembrando que sua participação pode ser feita pelo Twitter, o endereço, arroba PRP, pelo Facebook, na página da Fundação APRP, ou ainda pelo telefone da Fundação. E já algumas pessoas participando aqui, falando sobre o programa, como Clóvis Trindade, jornalista, bastante conhecido, e vice-prefeito de Buquim. E também Manu Santiago, que é uma figura bastante conhecida, uma figura, uma dessas celebridades do Twitter. Vamos ver a nossa Manu. Sou Manu Santiago, sou twitteira desde outubro de 2009. O meu Twitter, assim, é um perfil ousado, mas com responsabilidade das notícias do cotidiano. O Twitter é uma rede social. Ela é uma rede aberta. Então, através do Topics, tem como a gente saber o assunto mais falado no momento. Então, tem como estar debatendo no momento, todo mundo junto ali. Por isso que foi esse boom das redes sociais. Foi diferente do Orkut, do Facebook, que é instável. E o Twitter é em tempo real, todo mundo debatendo ao mesmo tempo. E foi assim que surgiu, explodiu o Twitter. Para os usuários do Twitter, das redes sociais, não só o Twitter, é importante ter atenção, ter responsabilidade do que vai publicar, do que vai falar das pessoas, para que não seja uma fofoca, um disse-me-disse. Isso surgia até justiça, né? Acontece, como já aconteceu várias vezes. Fakes, que descobriram que eram fakes e acabou a injustiça. O meu Twitter começou a bombar mesmo na campanha de 2010. E através do trabalho, obtive amizades e tenho amigos verdadeiros que foram feitos através do Twitter. É uma rede social maravilhosa. Eu hoje tenho o meu sustento, hoje a minha vida. Tudo através do Twitter, meu aluguel, minha comida, tudo eu pago através do Twitter. Quem não tem, que fica em casa, que não tem amigo, é um site de relacionamentos, que pode até arrumar um namorado para quem for solteira, entendeu? Então, quem não tem, chega junto, vem para o Twitter, que é bom demais. E Manu seria uma das participantes do programa hoje, mas enfim, pela limitação mesmo dos convidados, a gente preferiu fazer essa matéria. Muito bem, obrigado, Manu. Temos, eu acho, uma celebridade. Ela é uma figura presente, bastante ativa no Twitter, né, Volta? Não, e ela tem um estilo próprio de alimentar o Twitter dela. A forma como ela escreve, ninguém faz igual. Ela usa umas tags que outras pessoas não utilizam. Umas? Tags, hashtags, né? O jogo da velha que as pessoas colocam. E aí, ela se destacou por isso, pela linguagem diferenciada, por brincar muito com as pessoas, então, por envolver muito as pessoas, ela trata muito as pessoas que ela conhece, as pessoas que ela vai conhecendo com muito carinho. E aí, ela foi criando esse estilo próprio, que faz dela o sucesso aqui, né, no Twitter de Sergipe, no Twitter local. Por esse estilo próprio, que eu acho que a gente tem que ter. Às vezes, as pessoas criam Twitter e aí só saem reproduzindo o que os outros falaram, ou só dando RT, né, que é você reproduzir o que outra pessoa tweetou. E não cria uma vinculação, não cria um estilo. A pessoa, quando começa a seguir você, é porque algo chama a atenção. Então, é interessante cada um ter o seu próprio estilo. E é importante também a questão da interação, né? É. Você jamais vai criar influência no Twitter se você não interagir. Se você usar só, digamos assim, para atender seu desejo. É, tem o tweeteiro voyeur, né, aquela pessoa, ele fica só... Ele começa a seguir uma série de pessoas que ele tem interesse e ele fica só observando, né? Ele não interage ou, de vez em quando, ele coloca uma coisa ali e não responde. Nós vemos casos, assim, de empresas, né? Que isso é... Eu acho que para a marca, para quem faz estudo de marca e trabalha com marca, é terrível. Você vê que algumas empresas entram no Twitter e elas não respondem aos seus consumidores. O consumidor interage de que quer tirar uma questão, quer fazer uma reclamação e ela simplesmente não responde. Então, era melhor não estar nem ali, né? Era melhor não colocar o Twitter. Eu sempre digo, quando eu vou dar alguma consultoria nesse tipo, para pessoas ou empresas que queiram se inserir nesse mercado de redes sociais. A primeira pergunta que eu faço, assim, você quer interagir, né? Você tem interesse em ser provocado e responder? Porque se você não tiver, vamos encerrar o assunto aqui agora. Você tem que participar aberto para o debate, né? É. Aberto para receber essa crítica, principalmente se for empresa, se for um político. Porque vai fazer mais mal para a marca não ter como não ter. Gleice, ela falou aí que tira o meu sustento, paga minhas contas, eu não entendi. Usa o Twitter como ferramenta para esse tipo de providência, eu não entendi bem isso. É, eu acho que no caso de Manu, eu acho que ela faz algumas... Tem empresas que fazem promoções, não sei se ela pode até me corrigir. Um exemplo, tem empresa que está fazendo sorteio de alguma coisa, utiliza o perfil dela, ela começa a publicar, aproveita a audiência, entendeu? Manu é uma figura realmente, quando ela falou que arranja namorada, eu vou procurar hoje. O namorado no Twitter, entendeu? Mas assim, então ela já começa, ela faz uma zoadinha, é a negona, entendeu? E eu acho que, eu já tinha ficado, eu fiquei sabendo, inclusive as pessoas falam assim, você tuita tanto, você deveria ganhar para tuitar. Eu falei, gente, eu estou atrás de quem quiser. Mas assim, eu acho que no lado dela, ela adaptou isso. Eu acho que não daria para mim, porque eu fui de várias coisas, entendeu? E às vezes eu não sei também, só... Eu sempre tenho que cortar alguma coisinha para poder tuitar junto com a promoção. Então, para mim, acho que não rola muito. Mas no caso dela, eu acho que já vi algumas promoções de empresas, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta pegadinha aqui. Você tem quantos seguidores? Eu acho que tem 1.900 e alguma coisa. Volta. Eu não lembro, mas eu acho que é 2.300. Neto. Eu estou com quase 2.900. Falta pouco para 2.900. Eu tinha muitos, mas não lembro mais. Deve ter uns 30, né? Não, eu tinha muitos. Como eu abandonei o Twitter, não sei, mas eu tinha muitos. O Facebook, que será motivo de outro programa aqui. Eu tenho 3.200. Eu completei 3.000, tem duas semanas ou três. Eu tenho bem menos. E já tem 200. Eu só queria, Correia, complementar uma pergunta que você fez à Gleice no bloco passado, em relação à mensuração da influência. Mensurar qualquer ferramenta de mensuração no ramo de comunicação é muito complicado. Ainda não conseguiram inventar uma ferramenta exata. Se trabalha com ferramentas que se aproximam através de fórmulas estatísticas, fórmulas matemáticas. Muito parecidos com as fórmulas de pesquisa, onde você tem um bolo, e então aquela fórmula, você não precisa comer o bolo inteiro para saber que ela está boa. Você tira um pedaço, uma fatia daquele bolo, e a fatia daquele bolo lhe diz, lhe serve como termômetro se o bolo todo está bom. Existem algumas ferramentas nesse sentido. Nas mídias sociais, essas ferramentas nós chamamos de métricas. São as métricas, nós na SECOM, na Secretaria de Comunicação do Governo do Estado de Sergipe, da qual eu faço parte, nós trabalhamos com as métricas. Elas não são 100% precisas, mas elas nos dão uma noção bastante aproximada do que está se falando do governo nas redes sociais, seja no Twitter, no Facebook, ou seja, elas nos dão, essas ferramentas nos dão realmente uma boa aproximação. Se o que estão falando é positivo, é negativo, a gente consegue gerenciar crises no início, através dessas ferramentas, e a gente consegue, olha, está surgindo esse foco, dessa informação, e isso tem potencial para se transformar num problema. Então, a gente já... O senhor, Zanetti, se de alguma forma substitui um pouco até a própria pesquisa tradicional, que é o Zibox... Porque ela é mais imediata. Isso. Então, você não precisa... Então, de repente, uma informação que sai ali no Twitter, ou no Facebook, ou em alguma rede social, que você sente que ela tem potencial para criar um problema, você corta o problema pela raiz. Você vai atrás daquilo, identifica, busca a resposta, esclarece o cidadão e evita que o governo passe por um desgaste de imagem. Eu digo isso do governo, mas isso também serve para marcas da iniciativa privada. Então, até para isso, as mídias sociais, elas nos ajudam, que elas nos ajudam a nos anteciparmos a possíveis crises e administrar, porque a crise, qualquer crise, ela no início era bem mais fácil de se administrar do que a partir do momento em que ela vira uma bola de neve, e aí se torna muito mais complicado. Na verdade, o Twitter é um nascedor de boatos, né? Se você consegue detectar aquela informação, como o Salles falou no início, consegue dirimir a dúvida ou dar a informação correta, morre ali mesmo, porque se aquela informação surge e vai ganhando corpo, e ganha corpo muito rápido, no outro dia ela vai estar nos jornais, ela vai estar nas mídias, em outras mídias, entendeu? E aquilo ali vai se tornar um bolo mais difícil de administrar, como o Salles falou. Eu sempre tenho a... se eu tivesse que construir uma metáfora para caracterizar o Twitter, eu diria assim, eu vejo o Twitter como uma praça pública, assim, as pessoas se vendo, todo mundo se falando ao mesmo tempo, isso é fantástico. Só uma questão, só complementando o que vocês falaram, já tem gente que já percebeu o poder que isso tem, gente que criou só o Twitter, só para reclamar, entendeu? Tem empresas hoje de telefonia que se a pessoa tiver acima de 500 seguidores, já reclamou, já vai atender de imediato. Funciona melhor que o Procon, né? Isso, funciona melhor que o Procon, manda até brindes para vocês, sabe? Olha, você... entendeu? Então, assim, tem empresas de aérea, entendeu? Que dá brindes para você, dá desconto, entendeu? Isso é por quê? Porque eles já... eles têm um... Eles têm... ele merece, olha, se tem acima de 500 seguidores, já dê importância. Então, assim, por quê? Porque já tem gente que já descobriu que isso dê retorno, rapidinho. Olha, eu vou reclamar. Tem gente que reclama diretamente. Eu lá com a minha equipe, eu separei justamente uma pessoa só para cuidar de mídias sociais, porque eu sei do retorno que tem. A gente, às vezes, posta uma vaga de estágio, a maioria dos currículos chega através do Twitter, através do Facebook, entendeu? Então, a gente sabe assim, daqui que vai sair amanhã no jornal, ou de que o radialista vai anunciar, ou de que o próprio portal vai publicar, o Twitter já deu um retorno muito maior.